Assim que Edna chegou em casa, a surpresa. O assalto aconteceu em menos de 5 minutos quando estava fora. No finalzinho de setembro, eu saí em questão de alguns minutinhos. Saí, quando eu cheguei, notei que meu portão tinha sido arrombado. Entrei, vi a porta arrebentada, águas escorrendo, que ele levou meu purificador, arrebentou os canos, fez um limpo em questão de minutos. Eles pularam o portão? Foi, eles pularam o portão, arrebentou o motor e colocou o carro pra dentro. E não é só ela. A maior parte dos moradores do residencial Santa Fé já foi assaltada. Eles até fizeram um grupo para avisar uns aos outros sobre os roubos na região. Fizemos um grupo de amigos, vizinhos aqui, por causa do índice de assalto que é constante, direto. A casa da Carla já foi invadida duas vezes. Em uma delas, até a carne do freezer, os assaltantes levaram. Chegamos, o meu portão já estava arrebentado, bateram muito, eu tenho uma pitbull, bateram muito na minha cachorra. Roubaram duas TVs, celulares, até a carne que estava no freezer eles levaram. E da segunda vez foi mais traumático, eu estava saindo com as minhas crianças, tenho três filhos. E o rapaz chegou o revólver, um rapaz novo, chegou o revólver na cabeça do meu filho e mandou entregar a chave dentro da garagem da minha casa. O pastor Ellington ficou refém 40 minutos dentro da própria casa e teve um prejuízo de 12 mil reais. Esse cidadão invadiu a minha casa, pulando o muro, mesmo tendo cerca elétrica, eles não se importaram com isso. E desligaram o relógio da minha residência. Saí para ligar o relógio e quando eu voltei para dentro da minha residência, já estava dentro do meu lote. E me invadiram com uma arma na minha cabeça. E roubaram a minha caminhonete, roubaram meus pertences. Um dos motivos para essa onda de violência aqui no residencial Santa Fé é a falta de iluminação pública. O que você acha que é o pior? É essa escuridão aqui, Saadila? Contribui um pouco, né? Porque facilita para eles. Porque senão a maioria das vezes a gente tem que ficar dentro de casa. Porque se a gente chegar a sair, deixar a casa só, corre o risco de chegar e a gente já ser surpreendido por eles. Muitas das vezes a gente fica com medo para a gente que sai à noite. A hora que chega, tá? A escuridão, a gente tem que praticamente sempre dar a volta no quarteirão, ficar olhando, porque a gente também tem lotes vagos próximos, né? De casa. Então sempre a gente tem que estar em alerta, porque o escuro é total. E aí E aí E aí E aí